Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fala galera, beleza? Meu nome é Yuri e hoje eu tô aqui com a minha irmã Jade e a minha mãe Josie Sou pesadão, pesadão não E com vocês a família do Peterson O cajum é muito bom, bom em movimento Fica ligado que toda a família tem o seu talento Daqui de cima desse muro eu vejo arranhar céus Nascemos livres mas nem todos tem a liberdade Alguns querem voar igual avião de papel Mas os sonhos foram cortados atrás de uma grade Vários menor portando arma por pouca idade Alguns andavam comigo lá no fundamental Lembro da gente jogando bola com os amigos Mas hoje vi que mais um morreu quando abri jornal É que a realidade aqui é diferente Morado luta dia a dia na sua correria Saindo de casa seis e voltando às sete Na volta pra casa ainda é abordado por polícia Discriminação social, racial É algo ainda que afeta multidões Mas desse lado do muro a favela resiste Matando racista a cada verso que compõe Olhares de medo por onde passamos Segurança vem atrás dos negros, esquece os brancos O vitimismo na letra eu não ponho Tenta nascer preto pra ver se não é rei Podem me botar correntes, nunca vão tirar de mim a minha crença Eu tenho orgulho de ser preto, nunca entenderiam a nossa vivência Vários foram muito cedo, outros dentro da cadeia E o pai de família no corre, pra não faltar o pão em sua mesa E com vocês a família do Luiz Felipe e Laysa O talento é a Bianca fazendo suas culinárias saborosas Isso aqui é a receitinha que eu e minha mãe fizemos Botou pimentão, tomate, cebola Coloral, molho de tomate, né, que vocês estão vendo E botou bolinho de carne Aí ficou assim Obrigada Obrigada